Melhora a qualidade de qualquer foto sua com apenas um aplicativo de maneira rápida. Você só precisa baixar este aplicativo ou você pode usar ele no site também. Agora só fazer o upload da foto e arrastar a barra para o lado. Pronto, a qualidade da foto está melhorada. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar seu like e encaminhe esse vídeo para um amigo que precisa saber disso.